Bom dia! Hoje são 7 de setembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Instituto Militar de Engenharia, o IME, ano 2012-2013. Então veja aí a questão. O que a questão aí está querendo? Ela quer que você escolha apenas uma alternativa em que a palavra destacada, o elemento destacado, o vocábulo destacado, ele tenha uma função sintática diferente das demais palavras em destaque que estão nas outras alternativas. Entendeu? E aqui o elemento é a letra A. O A pode ser, como você sabe, o A pode ser um artigo feminino singular, o A pode ser uma preposição, não é? Não sabe disso? Eu já expliquei isso, não é? O A pode ser um pronome oblíquo átono, não é isso? Então, nas alternativas aqui, nas cinco alternativas, A, B, C, D, E, o A aparece. Então, em apenas uma alternativa, ele vai aparecer com uma função gramatical diferente das outras alternativas, entendeu? Em quatro alternativas, o A vai aparecer como um elemento X, em quatro. Só que apenas em uma alternativa, ele aparece com outra função, diferente das demais alternativas, entendeu? É isso que você vai procurar aí. Repito, esse concurso foi realizado em 2012 e 2013, pelo próprio Instituto Militar de Engenharia, o IME. Um minuto para você resolver essa questão aí, depois voltarei. Um minuto para você resolver essa questão aí, depois voltando 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 para você resolver essa questão aí, depois, 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 voltando para você resolver Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única alternativa em que o A tem função gramatical diferente dos As que aparecem nas outras alternativas. Então, vamos descobrir isso aqui, não é? Vamos lá. Alternativa A está escrita assim. Atribuir tal importância a um número. Atribuir o quê? Tal importância atribuir o quê? A que? Atribuir tal importância a um número. Você vê que esse A em destaque aí é uma preposição. Atribuir algo a algo ou atribuir algo a alguém. Aí, atribuir tal importância a preposição. Então, o A em destaque aí é uma preposição. Então, vamos ver a segunda alternativa. Até agora, eu não sei qual é a alternativa que eles querem. A alternativa B. Aplica-se o quê, hein? E a que? Olha aí. Aplica-se alguma coisa a algo. Aplica-se a uma pessoa solitária. Veja bem aqui. Aplica-se o quê? Aplica-se a quem? Aplica-se a quem? Aplica-se a uma pessoa solitária. Então, você vê que a alternativa B também, o A, é uma preposição. Então, até agora, a alternativa A, uma preposição, o A. Alternativa B, o A também é uma preposição. Então, não é essa a alternativa que a questão quer. A questão quer uma alternativa em que o A não seja uma preposição. Viu aí? Então, vamos para a alternativa C de casa. O termo descreve um sentimento de ausência, a falta de algo. Veja, na letra C. O termo descreve um sentimento de ausência, a falta de algo. Você vê facilmente aí que esse A, que está em destaque na alternativa C de casa, não é preposição. Não é preposição. O A aqui é um artigo definido feminino. Veja aqui o substantivo. Falta. A falta de algo. A falta. Falta substantivo feminino. E aqui o artigo feminino. A. A falta de algo. Então, você vê facilmente que esse A aqui, ao lado de falta, não é uma preposição. É um artigo definido. Então, aqui, a alternativa C é a alternativa que a questão quer, em que o A aparece sem ser preposição. Então, até agora, a única alternativa é o A. Na alternativa C, melhor dizendo, alternativa C, é a única correta, até agora. Porque o A, na alternativa C, é artigo definido e não preposição. Então, vamos para a alternativa D, de dado. A partir deles, outros grupos, como os aztecas, e aí continua. Então, veja aí o A, em destaque. A partir deles. Temos aí a locução prepositiva, a partir de. Esse A aí, antes de partir, é uma preposição. Então, esse A aqui é uma preposição. Igualmente, o A que está nas alternativas A e B. E, todos aí, preposições em relação à alternativa C, não. O A é artigo definido, feminino. Então, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A alternativa E, atribuir, atribuir a quê? O quê? A quê? Atribuir a cada número um sinal diferente. Atribuir a quê? Olha como o atribuir pede a preposição A. Atribuir a quê? A quem? Atribuir a cada número. Então, esse A em negrito aí, em destaque, na alternativa E, também é uma preposição. Então, a única alternativa correta aí é a alternativa C, de casa. O termo descreve um sentimento de ausência, a falta de algo. Esse A aqui, na alternativa C, é um artigo definido feminino. Já o A, nas demais alternativas, é uma preposição. Então, a questão quer que você encontre um elemento destacado que pertença a uma classe gramatical diferente das outras, das demais. E é a letra C. Ela traz aí o A como pronome indefinido, feminino. As outras alternativas trazem o A como preposição. Então, entendeu? A alternativa correta é a letra C, de casa. Muito obrigado.